Sexta-feira, você já sabe, é dia de conferir a nossa agenda cultural. E quem traz as atrações pra gente é a Giovana Palauro. Oi, Gi, quais as dicas pro fim de semana? Olá, Gisai e a todos. Hoje eu trago um pouco de tudo. Cinema, teatro, música, exposições e literatura. Amanhã, a Biblioteca Pública do Paraná recebe o evento de lançamento do livro Um Grande Dia para as Escritoras. A obra é o registro do movimento homônimo que fotografou 2.302 escritoras em mais de 50 cidades do Brasil e no exterior e conta com textos de autoras de todo o país. Em Curitiba, a foto oficial foi feita em frente à Biblioteca em junho de 2022. O evento começa às 10 da manhã com a presença de autoras e organizadoras do livro, roda de conversa, sessão de autógrafos e uma nova foto na escadaria da BPP com as autoras que estiverem presente. Um belo registro. Detalhes no site da Biblioteca. Agora vamos de música? Para o público infantil, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta amanhã, aqui no Canal da Música, a magia da orquestra, um concerto infantil com as trilhas sonoras de sucessos da Disney que marcaram a história do cinema em versões sinfônicas. Ingressos pelo site do Simpla, vale a pena. Ainda aqui na capital, já está no ar o Olhar do Cinema Festival Internacional de Curitiba que começou na quarta-feira. O evento segue até 22 de junho com diversas atrações, 87 filmes, entre longas e curtas metragens nas salas do Cine Passeio e do Cineplex Novo Batel. Para ficar por dentro da programação para o fim de semana, é só acompanhar o site oficial do festival. Agora, falando de teatro, Curitiba tem uma série de opções neste fim de semana. Entre elas, Sobevivente, Sucesso de Público no Festival de Curitiba e o mais recente trabalho da atriz Nena Inoue, em temporada gratuita no Teatro José Maria Santos, até 25 de junho. Tem apresentação amanhã e domingo. Na peça de teatro documental, Nena divide o palco com o filho Pedro Inoue. Outra opção para este fim de semana em Curitiba é o espetáculo Luzco Fusco, de Wagner Corrêa. A peça é uma reflexão dramática e, ao mesmo tempo, bem-humorada sobre a luz e suas diversas simbologias ao longo do tempo. A temporada segue até 18 de junho, de quinta a sábado, às 8 da noite e aos domingos, às 7. Ingressos são de graça e vão ser distribuídos uma hora antes da apresentação. E já me adianto para a semana que vem, o Museu Oscar Niemeyer inaugura, na quinta-feira, dia 22, a exposição inédita Buraco no Céu, do artista visual Túlio Pinto. A mostra reúne 33 esculturas e instalações que exploram a potência do tridimensional. Detalhes no site do MOU. Eu fico por aqui desejando um ótimo fim de semana a todos. Gizá. Obrigada, Gi. Obrigada, Gi.